E a gente chega com um alerta na área da saúde. O número de casos de Zika vírus no país subiu 20% de janeiro até julho de 2023. A Ingrid Voit tem os detalhes pra gente. Essa é uma situação que preocupa. As notificações pra gente ter ideia desses números passaram de 5.910 pra 7.093 na comparação com o mesmo período de 2022. Ou seja, desde o início do ano até o dia 8 de julho. E a região sudeste teve o maior aumento de casos com percentual de 11,7%. E é importante também a gente apontar o seguinte. O Ministério da Saúde diz que os dados são preliminares. Estão sujeitos a alterações ainda. E em abril desse ano foi registrado um aumento de casos de Zika e também de Dengue e Chikungunya aqui no Brasil. Então, dado esse aumento, o governo federal lançou uma campanha nacional de combate a essas doenças, que são, lembrando, todas transmitidas por um mesmo vetor, o mosquito Aedes aegypti. Em junho, depois, então, as ações foram desativadas por conta de uma queda no risco de transmissão em todos os estados do Brasil. Mas essa campanha teve, sim, reflexos positivos enquanto ela durou. O número de casos notificados de Zika vírus caiu 87% entre abril e julho. E agora, então, o Ministério da Saúde informou que segue monitorando o comportamento dessas doenças no país. E eu aproveito e deixo aqui um serviço na programação da RFTV para informar que os sintomas mais comuns da doença Zika vírus são dor de cabeça, febre baixa, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele e também vermelhidão nos olhos. E não tem segredo, viu, gente? A principal forma de evitar a doença é eliminar os criadores do mosquito, ou seja, evitar o acúmulo de água parada. Fica o alerta aqui na nossa programação. E agora eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Ingrid, pelas informações, orientações e pela lembrança de que a gente também tem essa responsabilidade de combater o mosquito que não só leva a dengue como chikungunhas, e que, enfim, a gente tem também esse poder, digamos assim, nas mãos. A gente só precisa agir e ter um pouco mais de conscientização também em relação a esse tema. A gente só precisa agir e ter um pouco mais de consciência também em relação a esse tema.